Bem-vindos. Hoje vamos falar do Huawei Nova. Este já não é o modelo mais atual da linha Nova. Já existe o Nova 2. Mas assim venho-vos explicar qual é que é o conceito que a Huawei pretendia com estes smartphones, com esta linha Nova e o que é que eles pretendem com eles trazer para o mercado. A linha Nova é uma linha especialmente pensada num público mais feminino ou então um público que procura criar conteúdos. Tenho o Instagram, tenho o YouTube. Procura fazer ou vídeos ou fotos de qualquer lado, onde estiverem, com muito boa qualidade e ter uma capacidade de processamento para fazer aquelas pequenas edições e assim. Ter várias aplicações a correr, ter várias redes sociais abertas sem qualquer problema e também conseguir utilizar um ou outro jogo. Em termos de design, o E Nova é um telemóvel bastante cuidado. Tem este aspecto curvo, alumínio escovado, o rebordo. E atrás, neste caso temos um modelo de grafite. É este cinzento meio brilhante e que tem alguns detalhes em preto, como aqui junto da câmara e quando desbloqueiam o ecrã, as molduras, sob e baixo, também num aspecto brilhante. Do lado direito, tem a entrada para os dois cartões nano SIM ou no cartão nano SIM e no cartão micro SD. No topo tem o microfone e os fones. Em baixo tem a coluna e a entrada para o USB tipo C. Do lado esquerdo, tem o botão para o controle do volume e o botão do power tem um pequeno rebordo para o volume. Outra das vantagens dele é o processor de impressão digital, onde basta vocês encostarem o dedo, ele desbloqueia e depois conseguem puxar o menu para cima e para baixo e aceder rapidamente às notificações sem terem de andar a puxar o dedo todo até lá assim. Em termos de componentes, temos um Snapdragon 625 como processador que abre ser um octa-core feito por dois conjuntos de quad-cores que oferece um desempenho bastante bom. Depois vão poder ver isso nos benchmarks, vamos ter na nossa análise, no website e também tem 3 GB de RAM e neste caso o modelo que eu tenho tem 32 GB de ROM. Isto acaba por oferecer um desempenho médio-alto e que acompanha bastante bem os componentes de captura de conteúdo. Neste caso, temos uma câmera traseira que faz vídeo a 4K ou tira fotos a 12 megapixels e temos uma câmera dianteira que tira fotos a 8 megapixels ou faz vídeos a 1080p, que considero que para vlogs, possivelmente, será mais do que o suficiente. Como referi ao início, o Huawei Nova é um telemóvel um pouco mais para um público feminino por causa de umas aplicações específicas que ele tem, uns extras dentro da aplicação da câmera que será um modo de beleza mais avançado do que os hoje normais e um modo de maquiagem. Este detalhe foi explorado por um outro projeto que nós temos, Lifestyle, um feminino que são gestos de ground-doc que vai aparecer agora em um cartão. Vocês conseguem aceder ao vídeo e verem a opinião delas sobre este equipamento. Da minha parte, o que eu acabei por fazer com a Nova foi instalar todas as portações que precisava de trabalho e acabei por utilizar diariamente para aqueles pequenos conteúdos que eu precisava capturar. Ou seja, acabei por deixar de ter de andar com a SLR a treinar de mim para tirar fotos e assim já não era necessário andar depois a ligar o cartão ou o computador, etc, etc. Em resumo, é esta a filosofia, os ou é nova, oferecerem um desempenho médio-alto com características boas para quem pretende fazer alguma captura de conteúdo e conseguir fazer alguma edição e trabalho em termos de foto e vídeo em movimento e conseguirem postar logo esse tipo de conteúdos. Espero que tenham gostado desta análise. Se esqueçam de ver no nosso website. Obrigado por assistir.